Muito bem, um dos hypes que aconteceu aí nos últimos dias foi a geração 2.0 e isso não é segredo. Outro hype que aconteceu nos últimos dias foi XRP basicamente, jogando BNB para baixo e alavancando intensamente, valorizando aí depois desse processo SEC, inclusive recuperando suas grandes listagens em plataformas que tinha ali deslistado até um determinado momento. XRP foi incrível, bom, tudo que a galera precisava, um momento de XRP com o momento 2.0, aí inventaram o que? Sim, é, inventaram o XRP 2.0, a finalidade já sabemos que é lucro, basicamente aí nessa textura. É um tal de Ethereum, um tal de XRP, é uma bagunça intensa. Está aqui ele aparecendo aqui na área e ele está acusando de acordo com a Binance, está acusando aqui mais de 1560%. Por que isso? O lance primordial, né? Aqui no CoinMarketCap ele pode ter chegado aí lá para o dia 20 e tudo mais, uns 3 dias atrás, porém ele já fez uma movimentação inicial. Essa movimentação é o suficiente para a Binance captar e mostrar o resultado em 7 dias. Então, 7 dias, XRP, projeto novo, fez ali a sua movimentação primordial. Como é só uma bagunça, vai tender a zero. Então, quem chegou primeiro lá no momento da criação, lucrou. A galera que chegou depois, evidentemente, tende a quebrar a cara. E já é fácil perceber que vai quebrar a cara primeiro pelo link, né? Zoado aí, o domínio do site do XRP, que eu nem vou clicar, né? E também aqui pelo supply. Ou seja, parece que foi uma espécie de flock dono, né? Que aproveitou do momento para criar vários projetos. Eu não duvido não, porque para criar um XRP 2.0 e disponibilizar 424 trilhões, é lógico que é uma jogada scan. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.